Hoje, Terry e eu conversamos com o primeiro paramédico que chegou ao local. Então você teve a oportunidade de conversar com ele sobre o que ele viu especificamente de cada parte? O que ele disse durante o resgate? Então, o que ele viu foi que o falecido seguia em frente, gritando, e que o Jim continuava a recuar cada vez mais perto da motocicleta que estava num canto. Tá bom. Ele também disse que o Jim falou, não continue se aproximando, vou atirar em você. Então ele confirmou isso? Sim. Ah, isso é fantástico. Ele caracterizou quem ele sentiu que era o agressor? Com certeza. O foco da conversa foi todo em como o falecido era o agressor. Ele disse isso várias e várias vezes. Agressor, 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 agressor. Nossa. Então, a agressividade por parte do falecido é importante pra gente. Com certeza. Eu vou mostrar o vídeo. Guarda essa sua arma de ar comprimido, seu filho da mãe. Fica aqui. Não vai lá. Guarda essa droga de arma de ar comprimido. Guarda essa droga de arma de ar comprimido. Fica aqui. Não vai lá. Guarda agora. Fica. Uau. É. O áudio muda tudo. Ele estava gritando com o Jim. O áudio é importante. Mostra a intensidade e como ele estava gritando. Isso meio que nos lembra quem é o agressor. Guarda essa droga de arma de ar comprimido. Eu tô falando. Guarda essa droga de arma de ar comprimido. Fica. A mulher que gravou o vídeo no celular me disse que ela ora pelo Jim todas as noites. Ela acha que o Jim se defendeu. Eu acho que são duas grandes vitórias pro Jim hoje, né? Com certeza são. Com certeza. Nós temos duas testemunhas que dizem que ele se defendeu. Eu pedi ao Michael que fosse o mais duro possível com o Jim. E por mais desconfortável que ele esteja, não será nada comparado ao que ele vai enfrentar no julgamento. Pode começar quando quiser. Então, Sr. Jim, o senhor concorda que o senhor esteve envolvido em uma discussão, correto? Sim. Então, o senhor afirma, assim como seu advogado, que você estava tentando amenizar a situação, mas o senhor fez um tipo de gesto em direção a ele, correto? Correto. E concorda que fazer gestos com as mãos pode ser interpretado como uma escalada de discussão, correto? Eu não vejo bem como... Ok. Se estivermos gritando e eu mostrasse o dedo, houve escalada de discussão? Com o gesto de mão? Eu suponho que sim. Tá, tudo bem. E quando se aproxima de alguém fisicamente, há escalada de discussão? Sim. Tá bom. E foi isso que o senhor fez neste caso, né? Eu me aproximei do veículo pra conversar com ele, pra ouvir as coisas, pra avaliar melhor a situação. Quando o senhor Markham saiu do veículo, houve uma discussão verbal naquele momento. Sim. Ele estava falando palavrões e o senhor também? Sim. Ele estava xingando e o senhor também? Eu posso ter xingado de volta, sim. Então, a pessoa que passou pras armas de fogo foi o senhor, correto? Eu saquei uma arma de fogo depois disso. Ele sacou sua arma de fogo depois de gritar em um com o outro, certo? Depois que eu fui ameaçado também, correto? Por fim, ele mostrou que tinha uma arma de fogo? Sim. E nesse momento ele guardou, correto? Eu não estava ciente disso no momento. Mas agora o senhor sabe que ele realmente guardou a arma, correto? Sim. Ele não representava nenhuma ameaça. Ele queria uma briga física. E quando ele veio em sua direção para brigar, o senhor atirou nele, correto? Sim. O senhor atirou no centro da massa? Sim. Atirou com a intenção de matar, correto? Sim. Sim. Sim.